Juliana Lucília chegando, previsão do tempo pra nós. Vamos saber, porque cada dia que vem a Juliana, quando ela vai passar as datas seguintes, avança também o dia. E a gente fica de olho na temperatura e na possibilidade de chuva que ontem estava lá pra frente. Será que se manteve ou será que mudou, Juliana? A gente já se complementou hoje, né? Já, não tem problema. Mas é a força do ar, né, Jogo? Já atualizou. Quero mostrar primeiro imagens que marcaram o início do dia aqui em Londrina. Parecia até que ia chover na nossa cidade. Olha só quanta nebulosidade na região central, pelo menos. Estava fresquinho, estava gostoso. No entanto, a temperatura, sabe qual foi hoje, Diogo? De manhãzinha, 20 graus por volta das 6 horas da manhã. Parecia que estava fresco, mas não estava tanto não, viu? Não estava tanto não. É que, na verdade, por conta da nebulosidade, realmente a sensação, ela melhora, né? Em relação ao calor. Mas no termômetro... O ventinho já ajuda. E também o ventinho já ajuda. Mas no termômetro já estava alta, a temperatura já estava alta desde cedo aqui em Londrina. Registrando para agradecer, Juliana, as imagens do Paraíba Drone, nosso amigo Paraíba Drone. Está precisando de drone aí para fazer imagem da sua empresa, seja lá o que for, vai com o Paraíba. O merchandise aqui é nosso benefício, acredite, viu? Quanto não custaria, mas... Está aí, ó. Está aí uma imagem linda da nossa cidade, inclusive. Ô, Juliana, eu fico babando quando eu vejo Londrina por esse ângulo. Que coisa linda, Juliana. É de encher os olhos, isso é verdade, isso é verdade. Mas vamos lá, Juliana, desculpa. Eu só te interrompo. Eu só te atrapalho. Só parceiro nosso aqui da previsão do tempo. Parecia que ia chover, mas não. Tempo estável ainda aqui em Londrina, em boa parte do Paraná. Vamos ver então, Diogo, o mapa da previsão do tempo. Chuva, um pouquinho mais de nebulosidade, pegando desde a região de Guarapuava, chegando até especialmente as praias, né? O litoral paranaense. Para o restante do Paraná, por enquanto, a tendência ainda é de tempo firme. As áreas de instabilidade que estão atuando nessas áreas que a gente está vendo no mapa, que tem possibilidade de chuva, não são suficientes. Elas não são tão fortes para atingir as outras regiões do Paraná. Por isso, por enquanto, para as outras regiões, inclusive aqui na região norte, por enquanto, a tendência ainda é de tempo firme. Aquilo que interessa, temperatura muito comentada nesses últimos dias. Hoje, máxima prevista para a nossa cidade de 33 graus. Sinalzinho de chuva, a gente tinha no domingo, está vendo? Só já atualizou. Já foi para segunda-feira. Por enquanto, sem previsão de chuva. Então, até o fim de semana, essa chuva deve realmente se confirmar lá na segunda-feira. Mas vamos ver se esse movimento, se esse modelo da previsão do tempo vai realmente se confirmar ou não. Isso ainda é tempo seco, viu, Diogo? Eu quero dizer para você o seguinte, a nossa previsão aqui é uma previsão local, regional. Então, assim, nós não temos uma previsão mundial do tempo para saber do movimento em todo o planeta Terra para precisar, né, Juliana? Olha aqui, tal. É um pouquinho mais precisa, né? Uma temperatura que muda no litoral, altera a temperatura da água e pronto, já começa a alterar tudo para cá também. Mas a 34, 34, 33 chuva permanece naquela faixa de risco. Pois é, Juliana? Isso, por isso que a gente vai atualizando diariamente, né, Diogo? Vai acompanhando diariamente a meteorologia bem rapidinho, sol predominando em praticamente todo o nosso estado. Como eu disse, é a exceção especialmente para o litoral do estado. E olha a diferença em relação à temperatura, tá vendo? Bastante nebulosidade, previsão de chuva, a temperatura já está mais baixa. Nos praias não passa hoje dos 23 graus, Juliana. E em Paranavaí, 35, segura essa bucha. Obrigado, Juliana. É isso, Juliana. Até amanhã. Até amanhã. Fechou. Obrigado, Juliana. Tchau, gente. Valeu, até mais.